Aô, Goiânia! Pensa! Olha só ela, gente! A amiga Janaína Jaqueline. Maravilhosa, fardada, maravilhosa. Um monte de gente, 80 anos de academia da Polícia Militar. Tá rolando live direto, toda semana. Live mesmo no YouTube, viu? Você pode entrar lá mesmo no YouTube da Polícia Militar do Estado de Goiás. Você vai acompanhar as lives. Tem quarta-feira, às 8 horas da semana que vem. Você pode acompanhar. E olha que linda a apresentação, gente. Parabéns à Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás. A gente quer ver isso. Pra aliviar. E Janaína, minha filha, você é maravilhosa. Que voz é essa. A mulher do Cortes, da Rota.